Oi gente, nesse vídeo vou estar mostrando aí pra vocês como colocar essas assim ó, efeito de lápis no mouse quando você vai fazer um vídeo. Bom, é muito fácil, esse tutorial aqui vai demorar nem um minuto, então tá arrumando o que interessa né, você clica, você abre o seu programa que você faz o vídeo, tô usando esse daqui, você clica, tô usando o fantase, você clica CTRL SHIFT D, vai aparecer isso daqui ó, vai aparecer o lápis ó, CTRL SHIFT D. Uma vez só, apareceu aqui, você grifa o que você quiser aqui ó, tá, e você quer tirar CTRL SHIFT D, só isso. Bom, até o próximo vídeo, pedindo, inscreva-se aí, Igor S.Gomeiro, 41 inscritos, rumo aos 100, até o próximo vídeo, fui!